Agora que eu já tenho esses fragmentos, é importante você trabalhar também com a digitação fechada, certo? Aqui eu tenho a escala de Dó maior no modelo de Mi. Certo? A próxima escala que eu acredito que seria a mais próxima aqui seria no modelo de Ré. Seria Dó modelo de Ré, que é muito parecida com a digitação 3 nós por corda que nós vimos anteriormente. Porém, quando você vai para a corda número 5, nós tocamos 12, 10, 13, 12, 10, certo? Essa aqui é a digitação do Cajete, certo? Então nós temos já duas digitações fechadas. A próxima, que eu acredito que vai complementar bem interessante, seria Dó maior no modelo de Dó. Certo? Então nós temos já uma pentatônica, nós temos um arpejo de Lá menor, nós temos o Lique e agora três digitações fechadas e mais uma digitação 3 notas por corda. Então é interessante que você elabore a sua improvisação em apenas esses elementos. Então veja como eu faço. Então aqui, sempre começando com a pentatônica. Agora vou conectar o outro arpejo. Aqui eu já tenho a conexão para as escalas. Citação fechada, certo? Citação 3 notas por corda. Agora Dó modelo de Ré. Agora a escala do modelo de Dó. Certo? Agora a frase que nós aprendemos. A tetra de time menor. Quando eu faço essa tetra, você já pode juntar com a escala. Agora a tetra de time menor. Vamos conectar a tetra de ou a tríade de Lá menor. Tríade ou tetra de. Colocando a nota Sol. Pentatórica. Depois o importante é você conectar essas escalas também. Certo? E aí E aí Vamos lá.